Como é bonito ver o sol no horizonte Esplandecendo quando sai de trás da serra A gente nota as belezas que são tantas Entre as paisagens que destacam sobre a terra O vento sopra sobre as matas que balançam A gente ouve o ruído das florestas Os passarinhos de alegria também cantam Como é bonito ver a natureza em festa A noite desce com seu manto cobre as matas A gente passa a contemplar a imensidão Logo aparece a lua cheia cor de prata Iluminando novamente o meu sertão Ao vir aos longe as cachoeiras que murmuram Parece um hino em louvor essas belezas Ainda brilham as estrelas nas alturas Também são coisas que pertencem à natureza É do sertão que os poetas louvadores Escreve os versos das mais lindas melodias Mesmo os insetos que passeiam sob as flores Junta aos coitelos manifestam de alegria A noite olho para o céu cheio de estrelas Olho também as campinas verdejantes Assim eu vejo acordar nossa bandeira Um pedacinho deste meu Brasil gigante 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 E agora eu recebo um writer